Transitar em faixas exclusivas de transporte coletivo virou infração gravíssima no Brasil. E a multa vai pesar mais no bolso do motorista. As mudanças no Código de Trânsito Brasileiro foram publicadas hoje. Trânsito carregado e falta de paciência. Fatores que fazem muitos motoristas invadirem os corredores de transporte coletivo nos horários proibidos. Mas é bom pensar duas vezes. Agora, esse tipo de infração é gravíssima. Multa de R$ 191,54. E o condutor ainda tem o veículo apreendido, além de perder sete pontos na carteira de habilitação. As alterações começam a valer a partir desta sexta-feira. Até então, trafegar na faixa exclusiva à direita era infração leve, com três pontos na carteira. E nos corredores à esquerda da via era grave, com penalidade de cinco pontos. Mas em nenhum dos casos estava prevista a apreensão do veículo. Só na cidade de São Paulo, as multas por invasão às faixas exclusivas cresceram mais de 60% nos cinco primeiros meses de 2015, comparado ao mesmo período de 2014. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, de janeiro a maio deste ano, foram aplicadas mais de 700 mil multas, contra quase 435 mil infrações cometidas no ano anterior. Esse motorista está de acordo com as novas regras. Faz parte do programa de multas, então a gente tem que respeitar, né? É válido. O Código de Trânsito também tem mais novidades. Agora, taxistas e motoristas podem ser multados se forem pegos fazendo a cobrança da tarifa com o carro em movimento. A infração não estava prevista no Código. É considerada média e rende multa. Além disso, motoristas habilitados nas categorias C, D ou E, que inclui caminhoneiros e condutores de ônibus ou vans, vão ser obrigados a fazer um curso preventivo de reciclagem quando somarem 14 pontos na carteira no período de um ano. Depois do curso, os pontos vão ser zerados e o profissional pode ser chamado novamente para reciclagem só depois de um ano. Tchau, tchau. Tchau.